Olá, gente, amiga! Olha aí, hoje eu estou aqui na Rivinha, em Natal, para a gente começar um vídeo falando das praias fascinantes deste lugar. Curtam, apoiem o nosso trabalho, que é muito interessante. Para lá de cultural, tá, gente? Curtam, apoiem o nosso trabalho, que é muito interessante. Curtam, apoiem o nosso trabalho, que é muito interessante. A praia do Forte tem um canto para seu bem, tem piscina natural, a turma é muito atraída, frequentá-la toda gente, cartão postal de Natal. Natal habita em seu seio, a bela praia do meio, ou tem jeito de piscina, turistas passam por lá, sempre querendo fisgar a beleza das meninas. Lá na praia dos artistas você encontra coloristas, nós vamos lá para surfar e ver a real beleza, da sublime e da natureza, conjugando o verbo amar. É proibido que minta, conta com você que pinta, tem beleza nesse bar, este lugar é legal, o clima é bem natural, é muito bom para amar. Ontem eu li na gasseta, visitei a área preta, todo lá é gostosinho, lá desiste de tristonho, quem vai lá ver o seu sonho, pois tem amor e carinho. Praia de Miami é boa, é bela você ri à toa, tem esporte, tem magia, pais e menina faceira, é uma ribalta ao perder, tem balaço, senta alegria. Tchau, tchau. Na praia de Mãe Luísa, tem sempre boa brisa, no gabelo e aconchegando, tem um farol sem igual, seu nome é celestial, cantarola navegando. Amigo, não tenha mágoa, conheça a barreira d'água, se tem problema for puxo, e desfruta dos prazeres, acrescenta os seus saberes, nos belos hotéis de luz. Ponta Negra é badalada, todo dia é frequentada, veja um lagarto de boneco, pela praia desfilando, namorando, combinando, lá no morro do careca. e aí e aí